Bom, boa noite a todos, já é boa noite, apesar de estar claro, né? Hoje é um dia muito feliz, porque vai ser a primeira atividade do último departamento aprovado aí na nossa sociedade, na Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, que são as ligas acadêmicas. Então, bem-vindos aí os ligantes e os que foram chamados e estão acompanhando essa primeira atividade. Quem é o coordenador deste novo departamento é o doutor José Francisco de Salles Chagas. Ele teve uma intercorrência, ele deve estar chegando agorinha, daqui a minutos. Então, eu passo a palavra. A primeira atividade vai ser uma aula que eu acredito que é importante para vocês, para quem é residente, para quem já está formado há muito tempo, porque o doutor Leandro Matos, que é o nosso diretor científico, vai falar como a gente deve ler, analisar um artigo científico e suas implicações. Então, eu convido o doutor Leandro do Serviço do ICESP, de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, e afiliado da Faculdade, da Disciplina de Cabeça e Pescoço da Faculdade da USP, de Medicina da USP. Então, Leandro, palavra com você. Obrigado, doutora Jussi. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Eu gosto sempre de, quando eu dou essa aula, deixar bem claro que eu sou cirurgião de cabeça e pescoço, tá certo? Porque, em algum momento, alguém pode achar aí que eu sou um epidemiologista, enfim, alguma coisa desse tipo, né? Mas é as duas coisas. É hobby, só por hobby, então. Na verdade, assim, eu dei aula de biostatística na Faculdade de Medicina da ABC por quase oito anos, então acabei desenvolvendo nessa área de metodologia científica, né? Mas a minha formação, mesmo que eu sou cirurgião de cabeça e pescoço, trabalho com isso, né? Isso eu vou deixar bem claro. Mas é um prazer estar aqui com vocês. Eu agradeço, né? Em nome do meu serviço, lá, a disciplina de cirurgia de cabeça e pescoço da Faculdade de Medicina da USP e também a Faculdade Israelita de Ciências da Saúde, Albert Einstein, que eu sou professor associado de lá, da disciplina de clínica cirúrgica. E sou diretor científico da nossa sociedade. E foi com muito prazer, assim, que nós abraçamos essa ideia de criar esse departamento para justamente congregar as ligas que a gente tem ao longo do país para que, através de vocês, a gente possa difundir a especialidade na graduação, tá certo? Que parece uma coisa simples, mas não é, né? Tem muitas graduações que não têm a nossa disciplina ou não têm o curso de cirurgia de cabeça e pescoço bem desenvolvido. E, com isso, a gente acaba tendo dificuldades até de ter pessoas interessadas pela nossa especialidade, o que a gente não quer, tá certo? Uma especialidade muito bonita e a melhor especialidade da medicina, eu acho, na minha opinião, né? Tá certo? Então, o intuito desse departamento é esse. Quem vai fazer esse departamento funcionar são os alunos, não é a gente, basicamente, né? Então, o envolvimento de mais ligas, quanto mais ligas, melhor, para a gente poder, em setembro do ano que vem, fazer o primeiro encontro das ligas de cirurgia de cabeça e pescoço no nosso Congresso Brasileiro, que vai ser João Pessoa, no período de 1 a 4 de setembro, tá bom? Então, o que eu vou conversar aqui com vocês, nesses próximos 40, 45 minutos, é sobre leitura crítica de artigo científico e a importância da pesquisa na graduação, tá? O que que acontece, né? Então, antes de mais nada, o que que é um artigo científico, né? Vocês estão na faculdade e já devem ter entrado em contato, nem que for mínimo, mas com literatura médica, né? Então, o que que um artigo faz? Ele traz os resultados de uma pesquisa de uma maneira clara e concisa, quer dizer, os pesquisadores, às vezes, ficam anos e anos numa pesquisa, a gente fica anos e anos fazendo uma tese, né? E aquilo acaba sendo publicado em 6, 10 páginas, Resumindo, lá na década de 60, de 70, em torno aí de 275 mil publicações por ano. E hoje a gente fala, assim, em torno de 3 milhões de publicações por ano, né? Então, assim, é possível ler tudo o que é produzido? Possível até é, né? Mas é muito, muito difícil, né? Se a gente pegar, por exemplo, cirurgia de cabeça e pescoço, vocês podem ver o aumento exponencial que isso teve ao longo das décadas. E se a gente pegar a década passada aqui, da mesma forma, a gente tem aí quase um milhão de publicações específicas na área em um ano, né? O que é absolutamente impossível da gente se manter atualizado lendo tudo o que sai, né? Então, quando a gente fala de revistas científicas, o que é importante a gente saber, né? Existem várias revistas científicas, né? Mas elas todas são um meio de divulgação de pesquisa, né? Existem revistas que são especializadas, existem revistas gerais, né? De medicina como um todo. E, para isso, existem públicos-alvos específicos, né? Então, a revista de cabeça e pescoço vai ter, basicamente, leitores dessa especialidade, né? Todas as revistas têm um editor responsável, que é a pessoa que recebe os artigos e distribui para revisores, que fazem, geralmente, a revisão do artigo em duplas, né? São eles que sugerem a publicação, isso é acatado pelo editor. E, hoje, o que a gente sempre busca são revistas de impacto científico. O que é isso? A métrica, né? As publicações, elas são medidas não só pelo número de publicações, mas quantas vezes aquela publicação foi citada em outras publicações. Em outras palavras, é meio que dizer o quanto que aquela pesquisa foi relevante naquele assunto para outras pesquisas. Então, é assim, basicamente, que as revistas científicas funcionam, né? Existem diversos tipos de artigos científicos, né? Os principais tipos são os artigos de revisão, e revisão pode ser, simplesmente, uma carta ao editor, uma opinião, uma revisão narrativa, que é um resumo de determinado tema, né? São artigos que, geralmente, algum especialista da área é convidado para escrever sobre aquele assunto. As meta-análises, que aí são artigos de revisão, que tem um rigor científico por trás e uma metodologia quantitativa desses resultados. Os artigos originais, né? Que aí, sim, são os frutos dos estudos científicos, basicamente, nós temos três tipos, né? Os artigos de pesquisa básica, os de pesquisa clínica, que têm desfechos clínicos, né? O short communication, que é um artigo pequeno, mas que fixa uma ideia em determinado tema, né? E é em torno dos artigos originais que o conhecimento científico, ele expande, né? Existem artigos de relato de caso, que têm um nível de evidência mais baixo, mas são importantes, às vezes, para mostrar nuances de alguns tratamentos. E artigos especiais, que são artigos convidados pelo processo editorial, né? Então, dentro da metodologia, onde, como cada artigo, ele é escrito, a gente tem esses níveis de evidência, ou seja, quanto maior o rigor metodológico e reprodutibilidade daquele estudo, maior a evidência, quer dizer, mais forte é o resultado e mais perto de dar uma resposta definitiva para aquele assunto a gente está, tá? Então, não se aceita mais hoje simplesmente fazer ah, esse é o artigo aqui que eu me basei. Não, esse artigo, ele tem qualidade, primeira coisa. Esse artigo, ele responde a pergunta de maneira metodológica adequada, tá? Então, não é só porque está publicado que aquilo necessariamente é bom, né? E o que é importante? Tudo que a gente vai ver em medicina, a gente tem que contextualizar, tá? E a medicina, ela é isso, ela é uma ciência de verdades temporárias, graças a Deus. Porque se a gente não fosse uma, não tivéssemos verdades temporárias na medicina, talvez a gente nunca tivesse a cura para o coronavírus, né? A gente estaria hoje dizendo assim, olha, o coronavírus é uma doença que não tem cura, é uma doença mortal, né? Mas a ciência evolui, a medicina evolui junto com a ciência, né? Só para entender que no passado, o cigarro não era tido como maléfico, né? Enfim, ou como carcinogênico, ou todos os malefícios outros que o cigarro conhece, né? Então, eram divulgados como informação científica, né? E hoje a gente sabe todos os malefícios que o cigarro tem. Eu até brinco que se não fosse o cigarro e o nervo laringeo recorrente, talvez não existisse a cirurgia de cabeça e pescoço, né? Então, hoje a gente sabe disso, mas no momento não se sabia. Isso serve para uma série de fármacos e tudo mais, e outros conhecimentos, né? Então, a medicina tem que ser vista como uma ciência contextualizada, né? A gente tem que entender o momento em que aquilo foi colocado. Eu já tive, por exemplo, pacientes que vêm com o meu próprio artigo passar em consulta, assim, né? Falar assim, ah, mas o senhor me falou de fazer tireoidectomia parcial para o meu câncer de tireoide. Está aqui o senhor dizendo que o tratamento padrão é a tireoidectomia total, né? Então, essas coisas têm que ser vistas de maneira contextualizada, né? E com um olhar crítico. Não é que a gente tem que ser cético para o que está publicado, né? Mas a gente também não pode ser simplesmente um reprodutor de conhecimento e receber aquela informação de uma maneira pura e simples sem que criticamente a gente tenha certeza de que aquilo foi feito com qualidade, né? Então, atenção com algumas coisas, né? Quando eu coloco uma pergunta, assim, para vocês, sabe? Olha, 30% é muito ou pouco, né? A resposta aqui não é sim ou não, né? Porque você fala assim, olha, o estacionamento da faculdade aumentou 30%. Quanto ele custava? Custava um real? Então, ele custou e 30%. Aumentou 30%, mas são 30 centavos, né? Fala assim, não, olha, o risco de morrer aumentou 30%. Quer dizer, se o risco era de 10%, ele aumentou para 13%, né? Então, a resposta para uma pergunta como essa é sempre depende, né? As frequências relativas têm que ser vistas com cuidado, né? Então, por exemplo, se eu falasse, se o seu pai falar para você, olha, eu vou te dar um aumento de 30% na sua mesada, é muito ou pouco? Aí você fala, é pouco, porque eu ganho tão pouco que 30% não é nada, né? Mas 30% de 100 é 30, né? 30% de 1.300, tá certo? Então, assim, é relativo, ele pode ser significativo ou não, né? Todo mundo vai lembrar da campanha eleitoral do ano passado, né? E, basicamente, a diferença aqui, em algum momento da campanha, era de 30%, né? E 30% pode ser muito ou pouco e pode determinar o futuro da gente por um longo período, tá certo? Então, é muito relativo, tá certo? E tem que ser visto de maneira contextualizada. Mas quando a gente traz isso para a estatística, né? É muito ou pouco, é uma coisa que depende de quem está lendo, né? Então, há uns anos atrás, saiu uma pesquisa dizendo lá que o consumo de carne vermelha, principalmente os embutidos, aumentava em 30% o risco de câncer do intestino, de cólon, né? Câncer de cólon. Quando a gente fala em aumento de 30%, é um odds ratio de 1,3, tá? Então, as pessoas que comem carne embutida têm 1,3 vezes mais chance de contrair um câncer de intestino do que quem não come esse tipo de carne, né? Então, assim, é muito ou pouco? É 30%, tá? Só que o risco é 1,3 vezes, né? Mais ainda, quando a gente fala de um valor de risco, né? De uma determinada doença, é importante a gente conseguir conhecer o intervalo de confiança. Quando eu estou falando de um risco de 30%, que varia de 15% a 42%, eu estou perto de falar que o 30% é o valor de risco mesmo. Porque ele varia de 15% a 42% de risco, né? Agora, quando eu falo 30% de risco variando de 1% a 84%, vejam como 30% é muito mais relativo do que na pesquisa anterior, tá certo? Então, tudo em estatística, a gente vai medir o valor do que a gente encontrou e a sua variabilidade, né? E sempre tentar trabalhar com esses extremos para a gente tentar entender contextualizadamente o que a gente está falando, tá certo? Então, assim, muito ou pouco, depende, né? Tá certo? Isso é muito, muito, muito relativo, né? E, de novo, eu gosto de dar alguns exemplos porque o que eu falo para vocês é assim, ah, eu tenho muito medo de fazer medicina porque eu tenho medo de tomar um processo, né? Tá bom. Se você tomar um processo, é só procurar direitinho na literatura que você vai encontrar algum artigo que vai te defender, tá? Tem de tudo publicado hoje. E o COVID, acho que todos vocês perceberam, a quantidade de informações sem qualidade, sem rigor metodológico, publicadas de maneira apressada para que a gente tentasse ter alguma coisa relevante, né? Então, assim, só para vocês entenderem, né? Esse artigo aqui mostrou, na montanha-russa dos Estados Unidos, com esse modelo sintético, que se você andar de montanha-russa com cálculo renal, você é capaz de mobilizar esse cálculo renal. Tanto aqui no sistema pialocalicial para o ureter, quanto do ureter para a bexiga, né? Então, tanto você pode ter um cálculo que saia do rim para ir no ureter e te dê uma cólica nefrética andando de montanha-russa, quanto você pode ter uma obstrução parcial e se livrar da obstrução andando de montanha-russa, tá? Para você ter uma ideia, se você sentar lá nas fileiras mais posteriores, a mobilidade do cálculo costuma ser maior. Então, se você precisar mesmo movimentar o seu cálculo, é bom você sentar nas últimas fileiras da montanha-russa, mas tem que ser essa daqui da Disney, especificamente, tá? Então, assim, isso é uma bobagem? Talvez sim, talvez não. É ciência, de alguma forma, tá certo? Tem rigor para isso aqui ser feito? Pouco, mas tem. E está publicado, né? O problema não é esse tipo de artigo, né? E aí a gente tem um monte, se a gente quiser, eu dou uma aula de horas e horas aqui sobre coisas bizarras que estão publicadas, né? O problema é quando a gente pega um artigo, por exemplo, como esse aqui, de uma maneira inocente, né? Então, o que me motivou a fazer essa aula foi em 2014, a gente tem uma reunião semanal lá na Faculdade de Medicina, em que um dos residentes apresenta um artigo, né? E nesse artigo, apresenta para toda a disciplina, a gente discute, coisas geralmente novas, né? Muitas vezes é selecionado por um assistente, por um professor, mas muitas vezes é selecionado pelo próprio residente, né? E aí ele apresentou esse artigo na nossa reunião, né? Então, se vocês olharem aqui o título, esse artigo foi publicado na Redenex, Redenex, só para vocês entenderem, é a revista que tem o maior prestígio na nossa área, tá certo? Então, o que ele compara aqui, né? A gente tinha uma impressão clínica, né? Que, quando a gente fala da nossa especialidade por aí, as pessoas acham estranho, né? Falam, pô, cirurgião de cabeça e pescoço, faz aquelas cirurgias, o paciente nunca mais é o mesmo, né? O paciente não fala mais, não come mais, enfim, tem esses mitos da nossa especialidade, né? Então, assim, lógico, quando eu chego para um paciente e falo assim, olha, o tratamento do seu tumor é tirar uma parte da laringe, né? E com isso, o senhor vai ter que usar sonda um período, traqueostomia, vai falar diferente e tudo mais, o paciente, ele recebe essa proposta com um pouco de receio, né? Natural, qualquer um de nós receberia assim. E dependendo da maneira que você explica para ele, fala, olha, não, mas a gente pode fazer, em vez de tirar a sua laringe, quimioterapia e radioterapia, né? Vai deixar a laringe aí, se por acaso o tumor não melhorar, eu tiro depois uma parte dela, enfim. Então, a tendência do paciente é sempre procurar o tratamento que ele acha menos perigoso ou que tenha menos consequências para ele com uma boa chance de cura. Mas nós, cirurgiões, gostamos de defender o nosso trabalho e a gente tem a impressão de que os pacientes, quando conseguem fazer uma cirurgia pequena da laringe, eles conseguem, tem bons resultados funcionais, tanto quanto o tratamento com quimirádio, se não melhores, porque quimiradioterapia não é isento de sequelas, né? Então, esse artigo veio mostrar isso, ele falou, olha, vamos comparar o estadiamento do tumor, a classificação de risco do tumor, as modalidades de tratamento com os resultados funcionais do câncer de laringe. Muito interessante, ainda mais em 2014, vamos contextualizar que a gente não tinha muitas informações sobre isso, né? E nosso residente foi lá, apresentou o estudo. E quando a gente começa a ver o estudo aqui, né? Mostrou uma diferença entre os grupos, o grupo que foi operado, ele tem uma escala de qualidade de vida, de voz, melhor do que quem fez quimiradioterapia. Mas quando a gente começa a ver o estudo, né? A gente percebe que dos 300 inicialmente incluídos, 250 em potencial, ele só conseguiu incluir no estudo 147 pacientes. Então eles tiveram aí uma perda de mais ou menos uns 40%, né? Quando a gente fala dessa perda, essa perda foi muito ou pouco, no estudo retrospectivo a gente aceita aí uma perda de uns 20%, mas esse número mágico não existe. O que a gente pensa é o seguinte, fala, pô, mas se eu perdi 40% dos candidatos a esse estudo, se 40% deles, se esses 40% fossem pacientes, por exemplo, operados, e todos tivessem uma qualidade de vida péssima, será que o resultado do estudo seria o mesmo? Então quando essa quantidade de pessoas que a gente perdeu no estudo pode implicar num resultado diferente do que eu encontrei, talvez esse estudo não tenha validade. Quer dizer, eu perdi a informação de muita gente, isso aqui chama-se viés de informação, que é um viés de informação alto, tá? Outra coisa, lendo aqui os métodos estatísticos, esse teste de Manu-Whitney não é pós-teste do teste de Kruskal-Walds, isso é uma questão estatística, mas, ou seja, se você usa esse primeiro teste aí que eu cruzo com a Wallis, e depois para tirar a dúvida dos grupos, usa o Manu-Whitney, você está fazendo uma estatística errada, né? Então esse estudo aqui que foi publicado na Redenec, ele tem muita perda, viés de informação e uma estatística feita errada, tá certo? Então, o problema é justamente esse, como é que você vai saber que você pegou um artigo que você não devia ter confiado naquela informação que está lá, né? É isso que eu quero chegar com essa aula aqui. E a gente viu muito isso no Covid, tá certo? Num dia a cloroquina trata, outro dia não trata, um dia o outro remédio vem, trata, não trata, e assim vai indo, quer dizer, foi um show de coisas aqui absurdas que a gente viu nesse ano, e muitas vezes a imprensa, inclusive, desmerecendo o trabalho nosso, dos médicos, pesquisadores e tudo mais, né? Então, esse ano foi um grande exemplo, dá para eu dar 50 aulas dessas aqui só com estudos do Covid, tá? Então, de novo, a gente não tem culpa, quer dizer, o artigo foi publicado, ele passou lá pelo editor, ele foi revisado por Pares, ele voltou para os autores fazendo essas modificações, e aí ele acabou sendo publicado com esses erros metodológicos que inviabilizam a interpretação do estudo, né? Mas como é que eu seleciono, então, um bom artigo? Vamos fazer essa busca e tentar achar o artigo lá em 2014 que falasse desse tema, né? Então, eu boto lá no PAMMED, vai, câncer de laringe, vem aqui 27 mil, quase 28 mil artigos naquele momento. É muita coisa para peneirar, né? Então, quando a gente faz uma busca ampla, a gente tenta refinar a busca, né? Então, a gente bota lá, câncer de laringe e qualidade de vida, já vem 657. Já dá para começar a dar uma estudada, né? Mas fala assim, poxa, eu vou procurar, então, os artigos que foram publicados na melhor revista. Então, bota lá, olha, Redenec, que é a nossa melhor revista, jornal, câncer de laringe, qualidade de vida, né? Vem 43 artigos. Vamos pegar o mais recente, né? Então, vamos ver o primeiro aqui, ó. Avaliação funcional e qualidade de vida em pacientes tratados com câncer de laringe e faringe. Eu estou querendo câncer de laringe, aqui a amostra pode estar contaminada com pacientes de hipofaringe, por exemplo. Vamos ver o segundo, ó. Efeitos do estadiamento do tumor, da modalidade do tratamento, nos desfechos funcionais e qualidade de vida, depois do tratamento do câncer de laringe. Artigo recente da Redenec, feito uma busca num lugar adequado, que não é só o Google, é o PubMed, e talvez esse seja um artigo em potencial. E aí a gente acha o mesmo artigo que a gente acabou de ler, tá certo? Então, só procurar pura e simples no PubMed, ou no Google, enfim, talvez não seja suficiente para a gente saber se o artigo tem qualidade ou não. Vai estar aqui o mesmo artigo que o nosso presidente apresentou. E aí eu deixo de dica para vocês esse artigo que foi publicado em 1981 por um professor canadense, em que ele estabelece um fluxograma de como selecionar um artigo para ser uma referência de um artigo seu, para ser um artigo para você estudar, tá certo? Então o que ele faz? Vamos seguir o fluxograma aqui comparando com o artigo que a gente criticou da Redeneck agora há pouco, né? Então a primeira coisa ele pede para a gente olhar o título. É útil e interessante? Quer dizer, se o autor não consegue escrever nenhum título que chame a atenção do leitor para ler aquele artigo, você vai lá e seleciona outro artigo para ser lido. A gente faz isso o tempo inteiro. Você vai passando o Facebook lá, vai vendo manchete 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 separa na manchete que te atrai porque ela é clara ela é concisa e ela é relevante, tá certo? Então o título tudo começa pelo título, tá? Então vamos lá, olha, o que eu estou estudando é influência da modalidade de tratamento no câncer de laringe em pacientes de acordo com o estadiamento. O título estabelece isso? O título estabelece isso. Então a gente segue como um artigo em potencial. Depois esse autor coloca para a gente checar os autores se são boas referências. Para a gente que é da área a gente acaba conhecendo as pessoas, principalmente os picaretas. Esses a gente conhece mais fácil do que às vezes pessoas boas que estão começando a publicar por e simples. Mas é difícil às vezes conhecer os autores. Então como é que a gente consegue fazer isso indiretamente? Quando a gente coloca esse primeiro autor aqui no PubMed, por exemplo, e procura sobre ele, lá em 2014 ele tinha 102 artigos publicados no PubMed. Isso é muito ou pouco? Isso é muito. Quer dizer, é bastante. Poucas pessoas têm 100 artigos publicados com... Muita fácil para conseguir publicar 100 artigos. Outro cara que a gente checa é sempre o último autor. O último autor é o chefe do serviço, é o orientador daquela pesquisa. Esse autor aqui tinha naquela época 404 artigos publicados. O que é muito, tá certo? Os maiores pesquisadores em sujeito de cabeça e pescoço no Brasil, o professor Kowalski, ele tem em torno mesmo de uns 500 artigos publicados. Então assim, seria uma pessoa no mesmo nível do melhor pesquisador que a gente tem aqui, provavelmente. Tá certo? por mais que eu não conheça especificamente quem é o autor, são pessoas da área que publicam bastante. E outra coisa que eu sempre peço para olhar é a revista mesmo. Tudo bem, nós estamos falando da Redenec, a gente conhece a Redenec. Mas se fosse uma revista que você não conhece, naquele momento, olha, o impacto da Redenec era 2.8, que eu falasse, putz, mas não é tão alto assim. Mas para a gente em cabeça e pescoço e nas métricas elas são indexadas junto com o otorrino, é a terceira revista. Tá certo? Mas para a gente da área é a melhor revista de cirurgia de cabeça e pescoço. Então, nós estamos falando de uma revista boa com autores que publicam bastante na área, tá? Então, a princípio, esse quesito, esse artigo, ele correspondeu. Tá? Depois, antes de você sair lá lendo 10, 15 páginas, 8 tabelas, 5 figuras, leia o resumo. Se as informações que estão lá no resumo são válidas e úteis, você segue com a leitura. Então, rapidamente, quando a gente lê o resumo aqui, né, a gente vê o que a gente quer ouvir. Ele até coloca aqui, ó, que ele perdeu os 41% da corte, ele é até honesto no resumo, tá certo? E tá aqui. A princípio, lendo o resumo, ele é suficiente pra eu tentar investir nesse artigo, tá? Outra coisa, ele pede pra ver aplicabilidade. Então, vejam vocês, vamos supor, vocês estão com uma paciente de 68 anos com câncer de mama lá na frente de vocês, pra vocês darem tratamento pra ela. Você quer pesquisar literatura sobre ela. Você puxa um artigo de câncer de mama, novinho, último que saiu, tratamento, assim, mais moderno que tem, e a casuística lá, você tem uma média de idade de 35 anos, por exemplo, daqueles pacientes lá incluídos. Será que a informação daquele paper, ele serve pra aquela sua paciente que tá lá na sua frente? Tá? Então, um pouco de aplicabilidade é isso, tá? A gente saber se ele se aplica pra situação que você tá querendo ou pro país, a região que você mora. Tá? Se sim, tudo bem, você estabeleceu isso daqui, do resumo, dos autores, do título, segue com a leitura, tá? Depois disso, você vai pro objetivo, vê se o objetivo, de fato, é a pergunta que você tá procurando, estabeleceu isso daqui, e aí sim, você vai pegar esse artigo pra dar uma olhada ali, né? Então, você passou por título, autor, resumo, aplicabilidade, objetivo. Uma análise muito simples, você consegue olhar isso num artigo em minutos, né? Dez minutos que seja, né? Depois disso, se você sustentou todos esses critérios pra seguir, pra investir naquele artigo, pra você estudar, usar como referência, enfim, aí sim você vai procurar saber se o artigo tem qualidade e aonde você vai ver isso na metodologia. De nada adianta um P extremamente significante, um gráfico maravilhoso, uma curva de sobrevida muito diferente se existe um problema metodológico no artigo. então vejam aqui como é importante vocês entenderem de metodologia, tá? Porque pra gente é muito mais fácil ir no gráfico, olhar a resposta, mas se você, lá você não tá dizendo se você tem viés de seleção, se você tem viés de aferição, se você tem grupos heterogêneos, tá certo? Então, estabelecendo que é um artigo em potencial, olhe a metodologia, veja se o método estatístico tá adequado, se a seleção de pacientes tá bem respeitada, se os critérios de inclusão e exclusão foram bem definidos. Coisas mínimas, tá certo? Pra aí sim, estabelecido o critério metodológico artigo de qualidade, você tem um bom artigo pra você estudar, tá certo? Então se a gente olhar esse artigo especificamente, olha lá, 41% de viés de informação num estudo retrospectivo, já falei das análises estatísticas, né, problemas... problemáticas, que ele aplicasse isso na prática dele, ou uma outra, enfim, um outro artigo, e talvez fizesse bobagem por aí, tá? Então esse artigo não, né? Eu vou dar um exemplo pra vocês aqui, né? Esse artigo, veja, é um artigo de 2007, foi publicado numa revista muito boa, uma revista americana, e esse artigo é um artigo feito por alunos de iniciação científica lá na Faculdade de Medicina do ABC, tá certo? Então veja bem, nesse momento, qual que era o negócio, né? Você fala assim, o paciente tá fazendo quimioterapia, tá cansado, né? A quimioterapia dá fadiga e tudo mais, né? Radioterapia também. Aí é uma pergunta comum dos pacientes, fala, eu não posso tomar vitamina, né? O que eles fizeram foi um estudo pra ver isso, fala assim, será que a vitamina melhora a fadiga dos pacientes que estão fazendo radioterapia, né? Então o que que eles fizeram, né? Olha, um estudo que mostrou lá mulheres com câncer de mama, né? Bem desenhado. Com um desenho aqui muito bom, um estudo de fase 2, placebo controlado, com crossover, que é quando o paciente que tomava placebo em algum momento passa a tomar o remédio, o paciente que tomava o remédio em algum momento passa a tomar o placebo, então você pensa assim, poxa, se o cara tava tomando, se a intervenção é eficaz, a hora que você dá vitamina ele melhora, a hora que você troca pra placebo ele piora, o cara que começou com placebo começa ruim, quando ele toma vitamina ele melhora, né? Então assim, um desenho muito bem feito, tá certo? E o estudo de resultado negativo, tá? Então vejam vocês, se a gente pegasse assim, 15 pacientes em cada grupo, pura e simples, sem cálculo de amostra, desce vitamina pra um, não desce vitamina pro outro, e falasse assim, olha, vitamina não faz diferença? A revista ia falar, cadê o cálculo de amostra? Cadê o crossover? Que fase de estudo clínico foi esse? Tá certo? Então assim, quando você faz um artigo desse, por mais que o resultado é negativo, você fala, puxa, mas que triste, eu fiquei triste que a vitamina não melhorou a fadiga, tá bom, mas o resultado ele é negativo como resultado, mas ele é muito positivo em termos clínicos, porque é tão importante você saber que não vale a pena dar vitamina pros pacientes, quanto você saber que vale a pena dar vitamina, tá? Para de dar vitamina nessas circunstâncias, ou essa vitamina especificamente, tá certo? Porque não aumenta, não tem benefício para o paciente, tá? Na discussão, eles colocam as limitações do estudo, coisas que eles não conseguiram avaliar, tá? São honestos quanto ao seu próprio resultado, tá? Esse artigo, pra vocês terem uma ideia, ele serve de base até hoje, um artigo feito por alunos de iniciação científica pros guidelines do UpToDate, por exemplo, pra não recomendar polivitamínicos pra tratar a fadiga desses pacientes. Tem diversas citações na literatura, e tô dizendo aqui tudo contextualizado em 2014, que é esse momento. Então, é um artigo que quando você lê, você tem método, quer dizer, não é porque o resultado é negativo, ah, esse resultado é negativo, joga fora, pega outro artigo que o resultado é positivo, né? Esse artigo foi desenhado pra responder essa pergunta, e ele respondeu a pergunta, tá certo? Não é pra dar medicação, tá? Então, é um artigo que tem qualidade. Se você seguir as recomendações desse artigo de 81 que eu dei pra vocês, você vai conseguir achar esse artigo pra poder ler, tá certo? Agora, assim, eu tô lá, segundo ano na faculdade de medicina, né? Como é que eu posso participar de um trabalho científico, né? Então, esse artigo, por exemplo, ele mostra o seguinte, fala, olha, mas, sei lá, eu levantei dados, ajudei lá a tabular o Excel do meu orientador, isso vale como coautoria, quer dizer, eu mereço estar no trabalho? Então, o que esse artigo coloca é, uma pessoa que trabalha pra aquele estudo, que consegue ter sete pontos, né, nesses critérios todos aqui, ele tem direito a ser coautor. Então, veja como um aluno de graduação pode participar, né? Ter uma ideia, né? Ter uma ideia, todos nós podemos ter uma ideia, isso já dá seis pontos de coautoria. Rever a literatura, ajudar o pesquisador a procurar artigos, fazer uma busca sistematizada da literatura, quatro pontos. Dar sugestões ao longo da condução do estudo, quatro pontos. Coletar dados, fala, pô, mas aluno só coleta dados? Não, mas o coletar dado é muito importante, porque é com esses dados que a gente trabalha os estudos, né? Analisar os resultados estatisticamente, três pontos, tá? Apresentar o trabalho em um congresso, levar aquela informação científica pra frente, dois pontos. Dar sugestões menores que também vão ser incorporadas no trabalho, um ponto, né? Então, pensa um aluno de iniciação que reveja a literatura e coleta dados, já tem direito a participar. Ou tem uma ideia muito boa, apresenta outras sugestões ao longo da condução do estudo, tem direito de estar lá, tá certo? Então, todos nós, envolvidos com pesquisa, colaboramos de certa forma e temos direito à coautoria por esses critérios, tá certo? Outra coisa, então. O que é importante da iniciação científica, né? Assim, vocês vão ver faculdades que tem liga, faculdade que não tem liga, faculdade que tem congresso médico, outra faculdade que não tem, mas iniciação científica é uma coisa que toda faculdade tem, tá certo? Por vários motivos, por questões de pontuar, de ser importante de fato pro aluno, enfim, mas é porque realmente você formar pessoas diferenciadas é o objetivo da maior parte das faculdades de medicina, né? Então, o que a iniciação científica, que de fato é envolvimento do aluno de graduação na pesquisa faz, né? Então, ela amplia conhecimentos específicos dos estudantes na graduação, ele ajuda na formação de indivíduos com uma maior capacidade de raciocínio, de curiosidade científica, indivíduos diferenciados, de fato, né? Desenvolve nessas pessoas uma capacidade investigativa, tá certo? Isso são algumas das coisas que a iniciação científica promove, né? Agora, como é que eu posso fazer iniciação científica, né? Pra quem quer entrar de fato numa iniciação científica durante a graduação? Precisa de tempo, né? Precisa se dedicar ao projeto, não é fazer no papel pra pôr no currículo e ter uma melhor prova de residência, tá certo? Essa pessoa precisa gostar de estudar e de pesquisar e de ser desafiada, né? Porque nem sempre a gente tem resultado positivo, nem sempre o primeiro projeto vai pra frente por vários motivos, tá certo? Então tem que ser uma pessoa persistente, né? Mas também tem que ser uma pessoa de boa vontade, né? Disposta a aceitar sugestões, de mudar quando precisa, de trabalhar de bancada, de fazer, às vezes, um trabalho mais ali próximo, né? Um trabalho braçal, às vezes, em alguns momentos, tá? Agora, o que que se ganha fazendo a iniciação científica, né? Conhecimento. Conhecimento não tem preço, né? Você saber das coisas, né? Por sua, seu próprio estudo, isso realmente não tem preço, né? Outra coisa é você começar a trabalhar sua cabeça cientificamente pra gerar hipóteses, né? Mas não parece tão simples, a gente, a medicina, ela não é conformada com as coisas, quer dizer, ah, o paciente tá doente e pronto, ah, tá doente, vamos tratar. Não, a gente quer saber por que que ele teve, como é que trata, como é que ele fica bom, né? Isso faz parte, de certa forma, né? Outra coisa é, quando você leva lá a sua mãe no médico, você quer que o médico seja um cara atualizado. Você não quer que ele dê pra você o remédio que a gente dava 50 anos atrás. Não, se esse for ainda o melhor remédio, ok, mas você quer que a sua mãe seja tratada com o melhor remédio, né? E essas pessoas que estão ligadas à pesquisa, elas estão atualizadas, tá certo? E esse é um profissional moderno que o mercado procura, de certa forma, né? A iniciação científica te dá, pode te dar uma bolsa de iniciação científica institucional, de agências de fomento, pode fazer você participar de congressos, às vezes, até fora do país, e de ganhar alguns prêmios, por que não, né? Além de inserir o aluno na vida acadêmica, de fato, né? Na academia e na ciência, né? Só alguns exemplos aqui que eu vou trazer pra vocês, né? Essa é a professora Helena Nader, né? A professora Helena é pró-reitora de pós-graduação da Unifesp, hoje, da Escola Paulista de Medicina, né? E ela publicou aqui, seu primeiro artigo, ainda na graduação, com o professor Dietrich, que era um professor da Escola Paulista, que no fim, acabou sendo o marido dela, né? E daí ela começou sua carreira científica, né? Tinha aqui, em 2014, 2.238 artigos publicados. Esse é o professor Bentani, né? O professor Bentani é falecido, ele foi responsável pela FAPESP, que é uma agência de fomento em São Paulo, por muitos anos, né? O professor Bentani publicou 3 artigos durante a sua graduação, tá? E vejam só vocês que um desses artigos foi publicado na Nature, tá? Ah, mas poxa, um aluno de graduação deve estar lá no meio de um monte de pessoas lá, sei lá, ajudou a dar comida pro rato lá durante o desenvolvimento do estudo e ganhou coautoria. Não, senhores, ó. Ele tem esse artigo publicado na Nature na década de 60, quando o professor Bentani ainda era aluno, teve 3 coautores, tá certo? E ele era um deles, tá? Então, assim, veja, não é fazer um trabalhinho, às vezes, de repente, você pode estar fazendo um trabalho que vai mudar grande, grande coisa na literatura, tá certo? E por que não o tratamento dos nossos pacientes, tá? Agora, na graduação, ela é importante, existem vários artigos que vão dizer dessa importância na graduação, tá? O artigo que eu selecionei pra mostrar alguns dados aqui pra vocês também é um artigo lá do ABC, né? E é o que eles mostram os resultados dos alunos que participaram da Liga de Oncologia lá do ABC num período de 10 anos, né? E vejam o que eles encontraram, né? Que quase 90% ficaram na Liga por mais de dois anos, quer dizer, se interessaram, de fato, pelo assunto, né? 70% achou que as atividades da Liga foram importantes pra ajudar a ler e 59%, quase 60% pra escrever a 5% dos atuais, alunos que estavam na Liga nesse momento, classificaram essa atividade como uma das melhores atividades extracurriculares que eles tiveram durante a faculdade, né? 11% dos alunos só fizeram a especialidade de hemato e onco, que era a Liga que eles estavam fazendo, né? Então, isso é uma outra coisa que fica de mensagem, né? Olha, se... Ah, eu vou fazer a Liga de Pediatria, mas não sei se eu quero ser pediatra, isso não importa. Ah, eu tenho uma oportunidade de fazer uma iniciação científica em imunologia, mas talvez eu seja proctologista, isso não importa. É a oportunidade e o interesse que você tinha naquele momento. Isso tudo é visto de maneira positiva pela gente quando a gente vai analisar um candidato de residência, por exemplo. Nunca é visto de maneira negativa. Ah, o aluno não teve nada envolvido na cirurgia, ah, só fez tudo de pediatria, agora prestou cirurgia, tudo bem, a medicina é bonita nesse sentido. A gente entra na faculdade querendo fazer uma coisa, sai fazendo outra, entra na residência querendo uma especialidade X e sai fazendo outra, tá certo? Isso é absolutamente normal e muito compreensível, tá? Agora, olha só que interessante, né? Os alunos lá da faculdade de medicina do ABC também levavam os artigos, os trabalhos para o Congresso, né? E apresentar os trabalhos no Congresso acadêmico é um fator de risco para você publicar esse artigo numa boa revista, tá certo? Então você já passar por um crivo dentro da sua universidade ou numa outra instituição ajuda você a ter um paper com melhor chance de ser publicado, tá certo? Os premiados, então, nem se falam, tá certo? Então, eu diria que vale a pena insistir em ter uma boa iniciação científica, em ter seus resultados, o seu trabalho concluído, apresentar e tentar publicar, tá? Os quatro, cinco, seis anos que vocês vão se dedicar a um projeto durante a faculdade são suficientes para isso, tá? E finalmente, como mensagem, o que eu quero deixar aqui para vocês é o seguinte, não é todo aluno que vai fazer iniciação científica, tá certo? E não necessariamente um bom médico ele tem que ser um bom pesquisador para ser um bom profissional, tá certo? A gente tem os médicos da lida lá, né? Aqueles pessoas da prática e a gente precisa deles tanto quanto a gente pesquisa de pesquisadores, tá? Mas uma coisa é, o médico que se envolve com pesquisa, ele ou é também um bom pesquisador na sua carreira, né? Se ele começou isso na graduação, mas com certeza ele é um profissional diferenciado, que ele sabe procurar por conhecimento médico, ele vai se destacar nas posições que ele está, eu tenho certeza absoluta, justamente por ser um profissional diferenciado, tá certo? Acho que basicamente era isso que eu queria deixar aqui para vocês, eu fico à disposição, doutora Jossi, doutor Chagas, eu vi que apareceu agora há pouco, para alguma pergunta, debate, o que vocês quiserem. Obrigado pelo convite mais uma vez. E aí, gente, vamos fazer pergunta, aproveitar, para tirar as dúvidas que vocês tenham com o doutor Leandro, alguém quer fazer alguma colocação, alguma pergunta, alguma dúvida que queira tirar sobre o, tudo que ele falou? Isso aqui é a boa, todas as aulas aqui. Oi, Chagas, diga. Boa tarde, boa noite, boa noite a todos, parabéns, Leandro, para variar, excelente, você pegou exatamente aquilo que a gente queria, que era o incentivo e o esclarecimento aos alunos de medicina, aos alunos de graduação, sobre o que que é participação, sobre o que que é se inserir mais na vida acadêmica, participar de uma liga, isso foi ótimo, perfeito. Eu quero só me desculpar pelo atraso, mas eu tive uma intercorrência à tarde, eu tive que voltar ao hospital, esse horário de rush, apesar de Campinas não ser igual a São Paulo, mas ter uma certa dificuldade para voltar dentro do horário. Essa ideia da liga surgiu por causa de dois alunos, um Rafael que está, Rafael Isieri que está aqui ouvindo, o outro Guilherme Bento, que são dois meninos realmente superativos e criaram, e continuaram uma liga criada já há algum tempo dentro da São Leopoldo Mandir, que era a liga de otorrino e cabeça-pescoço, né, eles estão dando continuidade, o Rafael se apaixonou muito aí pela cabeça-pescoço e está dando uma continuidade maior na coisa. E eu, começando com eles, vou tentar formar a receptividade de pessoas de vida acadêmica, como o nosso presidente atual, o Antônio Zé Gonçalves, o Toninho, e a grande receptividade dessa minha super amiga e irmã, que é a Jossi, trabalhamos juntos em São Paulo por uns 15 anos mais ou menos. Desculpa, Jossi, eu falei o tempo, isso não é legal, mas trabalhamos juntos muito tempo e com ela, exato, foi o ano passado, né, que acabaram esses 15 anos. Ela, então, com toda a disponibilidade que ela sempre teve, está dando um up grande aí para esse departamento. Eu acho que se a gente fizer uma aproximação com a graduação maior, que essa foi a ideia do departamento, nós vamos conseguir influenciar mais o diagnóstico precoce e trazer mais gente para a especialidade e, como o Leandro falou muito bem, acabar com esses mitos da cirurgia de cabeça e pescoço, que é uma coisa, cirurgia mutilante, eu tenho ódio quando eu escuto isso, né, que a doença é mutilante, não a cirurgia, não o tratamento, certo? Mas é isso, eu quero me desculpar o atraso mais uma vez, ainda mais eu que sou fanático por horário, né, e parabenizar, Leandro, excelente, maravilha, muito bom, parabenizar a receptividade do Toninho, do Antônio Zé Gonçalves, da Jô, da Jôci, né, e é muito bom saber de contar com a ajuda de vocês todos, né, e Rafael, Rissieri, o Guilherme Bento, Rafael está nos ouvindo aí, né, são ótimos, são super dispostos, eu acho que isso tudo incentiva a gente. eu acho ótimo, né, que todos os ligantes, né, como se fala, sim, né, façam a algumas atividades, e o Leandro já pode confirmar, né, Leandro, nós teremos um espaço para vocês no próximo congresso. congresso, exatamente, né, Jô, só deixa eu, tá cortando um pouco, só deixa eu fazer um, tirar um erro que eu fiz aqui, pra vocês todos saberem, a liga de, o Torino em Cabeça e Pescoço, ela cresceu muito com o Chico Clóvis, o Francisco Clóvis, que tá aqui nos vendo também, e como ele, tá se formando agora, ele passou a bola, pro próximo, que foi o Guilherme que tá junto, e o Rafael Ecieri junto com esse pessoal, é só isso, desculpa, Jô, fala, continua, sobre o congresso, você tem mais dados disso do que eu. Então, Leandro, você quer comentar alguma coisa, Leandro? É, nós fizemos alguns simpósios acadêmicos junto das jornadas, nunca fizemos no congresso brasileiro, né, ou pelo menos a gente sempre pensou, mas nunca conseguimos efetivar, né, então a gente vai abrir um espaço lá, uma tarde, provavelmente, e a gente incentiva que os alunos participem, que mandem trabalhos e tudo mais, né, isso enriquece o congresso e, assim, traz a gente pra mais perto, né, é o que a gente quer mesmo, então, pra quem puder estar lá em João Pessoa com a gente, a nossa ideia é fazer um congresso presencial em setembro, se Deus quiser, né, tá certo? se a pandemia permitir, mas é isso, esse aqui é só o start, mas pra que seja uma uma coisa muito duradoura aí, né, que ultrapasse a nossa gestão que acaba em setembro, né, que seja uma coisa perpétua, vai, pra nossa sociedade. Sim, exato, e eu gostaria aqui de duas coisinhas, tem agora o congresso de liga acadêmica de Otorrino, eu vou tentar compartilhar a tela aqui pro pessoal todo ver e participar, deixa eu, deixa eu botar onde tá isso, tá aqui no WhatsApp, mas eu entrando aqui no WhatsApp, eu não consigo compartilhar a tela. Bom, oi, sou o Alexandre aqui do audiovisual da PM, é, o doutor desabilitou o vídeo, tá, eu vou mandar uma solicitação pro doutor habilitar o vídeo. Tá, não, eu aqui, iniciei o vídeo aqui. Perfeito. Não iniciou? Já, já iniciou. Tá, tudo bem, eu não vou conseguir compartilhar essa tela, mas eu posso jogar essa coisa dentro da sociedade de cabeça e pescoço e eles, e por favor, André, joga pra todo mundo. O que mais que eu queria dar um recado pra vocês? Ah, gente, esqueci. Tá, mas era isso, é só essa, esse congresso. Ah, outra coisa, eu gostaria de sugerir pro Leandro, que é o nosso diretor científico, a participação de alunos, de ligantes, de alunos que sejam, que façam parte de diretoria de ligas, pra ajudarem aí na organização dessa, dessa parte das ligas acadêmicas dentro do congresso. Chagas, pode ficar tranquilo que a gente vai passar a organização dessa sessão específica pro departamento. Tá, tudo bem, ótimo. Tá bom, eu não gosto de atropelar e passar na frente, eu acho que você é o diretor científico, então você que estaria, mas você passando pra isso, ótimo, eu e a Japa, eu e a Josi, a doutora Josi, né, organizamos, fala, Jo. De algumas ligas, eu sei que não está completa, a gente está pedindo de novo pra que todas as faculdades que tenham ligas encaminhem pra sociedade, mas nós temos, acho que, nove ligas já, que inclusive hoje receberam de novo, esse convite pra essa atividade. Então, agora é só aumentar o leque, né, e o contato que eu fiz com alguns, alguns serviços formadores que estão nas universidades, nas faculdades, a intenção, por incrível que pareça, pelo menos, acho que três ou quatro era esse ano, né, revitalizar ou dar início a uma liga. E a Covid prejudicou muito. Então, eu acredito que, principalmente com essa iniciativa, a criação do departamento e o que já estava ocorrendo, nós vamos ter aí um campo promissor, com muitos trabalhos, muitas atividades, e o que é mais importante, que o Leandro já havia falado e que você também chamou atenção, que é a oportunidade da gente ter uma ação maior dentro das faculdades de medicina, dentro do curso, da graduação, da formação. Exatamente. O nosso conteúdo é passado pelo especialista, às vezes é o oncologista que dá uma parte, às vezes é o otorrino, enfim, eu acho que isso tem que mudar, né, uma das plataformas da nossa diretoria é divulgar a nossa especialidade, e nada melhor do que também tem que ser na graduação, tem que ser na graduação, onde você consegue colocar na cabeça, depois que botou na cabeça que a cirurgia mutilante não paga a pena, aí você não consegue tirar mais. Nenhuma coisa, não é? Diagnóstico, quem já ouviu falar, quem... Sim, exatamente. Se isso não foi passado, essa informação, a pessoa não vai, o médico depois não vai ter a facilidade, não vai puxar o arquivo lá dentro para ter um diagnóstico despertar para um diagnóstico precoce, que é o que nós, nós, o mundo precisa. Nosso país, a gente faz o diagnóstico principalmente das neoplasias malignas das vias aéreas digestivas superiores, em estadio avançado, muito avançado, se comparado com o resto do mundo, dos países mais desenvolvidos, onde existe mais conhecimento. E a gente fala também, se você pegar 15 anos atrás, a próstata, o câncer de próstata, não tinha o conhecimento da população, não é? E o nosso, a nossa neoplasia da cabeça e do pescoço, entre os homens, é a segunda, a terceira no nosso país. Tem gente pegar a boca, olha o farinche, então é um caminho, né, Leandro? Com certeza, né? A gente, o que eu sempre batalhei em todas as aulas que eu dou é isso, quer dizer, o que a gente precisa que o médico saiba da nossa especialidade, né? Porque, literalmente, o nosso câncer está na cara, né? Tá certo? toda vez que eu vejo um T4 de boca, eu não me conformo que eu estou vendo um T4 de boca, tá certo? Porque a gente tem uma afta de 15 dias, pra caramba, imagina um tumor de 3, 4 centímetros, né? Leandro, você é novo, eu estou fazendo, esse ano, 42 anos de formado, não mudou absolutamente nada a fase de diagnóstico desde que eu era residente. E quando eu era residente, há 18 anos atrás de quando eu era residente, houve um trabalho do Acerca Margo em que ele falava da mesma estatística que a gente via naquela época, na década de 80, início da década de 80, que continuamos vendo agora, de caso precoce, a única coisa que melhorou um pouquinho foi laringe, foi prega vocal, né? Por causa da fibra ótica que vê melhor, vê essa coisa. Em compensação, o tratamento piorou. Então... Tá certo. Molecada, tá tudo bem? Eu acho que as respostas, as perguntas que estão aí no chat, o Leandro já respondeu. Alguém tem mais alguma pergunta? Nós tivemos uma frequência muito boa, muito boa, eu achei muito interessante, muito... Dos velhos aqui, só meia dúzia e a molecada mais nova interessada, isso foi muito bom, né? Certo. E só a Andréia colocou aqui quem quiser o certificado para mandar um e-mail para o site para o e-mail da nossa sociedade, que é sbccp arroba sbccp.org.br. Ótimo, isso é legal. Então, vocês solicitem os certificados enviados aí no próprio e-mail. Para esse e-mail, exato. É. Eu acho que foi um pontapé inicial muito produtivo. Sem dúvida. E nós vamos, né, Leandro, continuar, Chico, continuar aí nessa linha, tentar fazer algumas atividades até chegar no nosso congresso, se Deus quiser, presente. É, eu acho que agora a gente pode programar o próximo evento para início de aulas, né, fevereiro, março, por aí. Perfeito. Né, porque já está todo mundo, se Deus quiser, de aula presencial. Que vocês, os alunos, né, fechem o ano aí bem, estudem bastante, passem de ano e um bom Natal, bom ano novo, que o ano que vem seja bem diferente desse. A gente está torcendo, né, que a coisa que acabe melhor é essa situação que é uma função científica ao vivo e a cores. Tá? Sem dúvida. Obrigado, obrigado para todo mundo. Beijo, beijo, bom ano para todo mundo, bom Natal. Bom fim de ano. Beijo para vocês. Bom final de ano a todos.